e aí guerreiro para você que quer aprender a colar a tampa da lavadora nós vamos fazer um vídeo ensinando como colar essa dobradista da lavadora eletrolux 10 kg nós vamos tirar esse pino para ele não perder porque ele tem uma mola é fácil de perder colocar um fio de isolante aqui nele para a gente colar essa peça devemos fazer uma limpeza primeiro tanto no vidro quanto na peça vamos usar uma faca para remover o silicone parece silicone mas é uma cola dupla faça que vem na lavadora porém a gente não coloca na mesma cola a faca maior fica melhor para remover passar a mão aqui saindo com o resto de cola agora na peça mas essa faca menor após remover o excesso nós vamos usar estopa e acetona para limpar as partes vai ser colada pode passar bastante agora vamos usar esse silicone da vultis PU40 construção esse é o melhor silicone para a gente colar vamos tirar essa parte seca vamos aplicar somente na dobradiça espalhar ela após a gente colocar o silicone vamos colocar dobradista a parte da mola fica para fora dá para perceber que desse lado ela fica um pouco distante da bota então vamos colocar do mesmo jeito desse outro lado apertar para baixo ela tem que ficar um pouco embutida também ela não pode ficar após o vidro a parte interna um pouco para dentro igual a outra vamos puxar ela um pouco agora vamos virar ela para conferir a distância que está do vidro e a outra também vamos tirar um pouco do excesso na lateral após colar devemos deixar 24h para depois colocar na lavadora porque se a gente colocar antes essa cola é muito boa porém ela tem um tempo de cura dela se colocar antes desse tempo ela corre risco de soltar beleza guerreiros a dica para os amigos até o próximo vídeo e aí Obrigado.